Aplausos 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 Espírito Santo Tушка com cuidado Tушка com cuidado T tabu Pensei o dia, muito desconforto Pensei o dia, muito Nay use como um dia E agora é, feliz Sentia sido amigo Porque foi fecha a família Por以前atge Te encontram Todo dia Davi ali sem Vocal Rosalho Reprei-o atrás Floresta Sem aventura Sim, não sabo Próximo Comprece Ainda bem perdendo-se Mas hoje eu te levou no coração A repetir o que eu fiz Quero voltar sem comprar os seus rios Vou andar sem comprar os seus rios Me mata, me mata Me ensina, me inspira E a fim Vou andar sem comprar os seus rios Me mata, me mata Me ensina, me inspira E a fim Vou andar sem comprar os seus rios Eu queria pedir um favor Aos iluminadores aqui do palco E também ao canhão e tudo Vamos apagar todas as luzes no escuro E agora, na presença de Deus Apague tudo Vou apagar tudo Nós vamos dançar Liberdade E agora, na presença de Deus E agora, na presença de Deus E agora, na presença de Deus Tchau, tchau. 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 Tchau.